Olá, pessoas incríveis da internet. Hoje estamos todos trabalhados na laranjinha porque... Black November chegou, ou melhor, Orange November. Eu tô muito feliz em poder compartilhar com vocês, então vamos lá. Eu não sei se você já conhece os alinhadores da Soul Smile, mas eles são... Completamente invisíveis, ó. Tanããããããã. E aí você pode alinhar o seu sorriso, corrigir coisas que você talvez não goste tanto assim E não vai ter que usar aparelho, nada de ferro, nada de... Que vai fazer a sua boca ficar assim Nada disso é super simples, super rápido e inresível A gente sempre fala sobre beleza aqui E uma das coisas que me deixava mais insegura a respeito do meu rosto Era um dentinho torto que eu tinha E eu usei aparelho umas sete vezes Aparelhos de todos os tipos Eu usei aquele de metal quando eu era mais jovem Eu usei um estético de porcelana, não sei o que Quando eu era mais velha eu usei... Tentei alinhadores invisíveis de outra marca Nada funcionou pra mim como o Soul Smile Por mais que o meu dente ficasse alinhado momentaneamente na hora Assim que eu tirava o aparelho Mesmo a contenção não conseguia segurar o meu dente e ele voltava pro lugar E quando eu fiz o meu aparelho no Soul Smile Eles não me prometeram que iam deixar o meu dente 100% alinhado Lá, muitos anos atrás, era uma coisa que talvez não fosse possível Mas a tecnologia deles cresceu tanto Que eles já tratam outros tipos de sorrisos Casos que antes eles não conseguiam tratar Agora eles conseguem E eles trouxeram uma tecnologia muito inovadora pro Brasil Porque eles imprimiam os aparelhos em 3D Então isso barateava muito custo E trazia pra gente exatamente o sorriso que a gente queria Então eu fiquei muito feliz quando eu fiz o meu tratamento Esse meu dente Agora eu geralmente... Gente, eu não lembro mais se era esse ou era esse Que ficava torto, que me incomodava Mas se você me acompanha de muito tempo Esse dente tava aí nos vídeos E agora eu tenho o sorriso que eu sempre quis ter Então isso foi muito incrível pra mim E é uma experiência que eu sempre gosto de compartilhar Porque pra mim, Soul Smile é Soul Amor Ai, que piada horrível que eu fiz Enfim, eles estão com uma Black November histórica Que tá dando 20% de desconto Ou seja, o Plano Light Ele tá com mais de R$1.100 em desconto pra você E pra isso é só você fechar o tratamento dentro desse mês Usando o cupom CARENBLACK2023 Vai tá aparecendo aqui na tela pra vocês Vou deixar na caixinha de descrição O link com tudo Eu tenho já vídeos contando sobre os aparelhos que eu usei E quando eu fiz o tratamento da Soul Smile E o quão feliz eu fiquei Foi o último tratamento que eu fiz E foi pra mim o tratamento definitivo O que deixou o sorriso do jeito que eu queria E pra sempre Eu amo, amo, amo Então aproveita aí a Black November Faça o seu Soul Smile se você ainda não fez Quando eu comecei, eles só tinham dentistas aqui em São Paulo Mas hoje eles já atendem em todo o Brasil E é super rápido Porque você não precisa ficar indo no dentista todo mês Eles têm consultas online Você pode entrar no site Fazer um orçamento de como vai ficar o seu tratamento Isso é muito legal Porque você pode fazer isso tudo sem sair de casa E aí se você gostar do valor Se você acreditar Acredite Você pode fechar E não tem nenhum compromisso o orçamento Então isso é muito legal Então eu convido vocês a Ficarem mais lindos e lindas e lindas Com o sorriso alinhado com o seu smile E hoje a gente vai fazer um tutorial de maquiagem Bem piribalista, tá pessoal? A gente vai tentar seguir o novo tutorial da Kylie Jenner Pra Vogue Então, deixa eu ver se não tem nenhum gato aqui Pra eu não atropelar eles com a cadeira Não tem Então ela fez um novo vídeo pra Vogue Com os segredos de beleza dela E aí a gente vai tentar seguir esse tutorial Só que assim, gente A bicha já tá ali Ela já tá pronta Parece que ela já tá de maquiagem Que aqui já tá iluminado Que ela já tá com blushzinho Ela com certeza tem tatuagem, né? Pelo menos nos lábios Pra ficar esse rosinha, né? E eu desconfio que ela tenha algum tratamento Aqui nas olheiras também Pra deixar essa região bem sem olheira Sem marca, sem nada Então assim, eu vou seguir na medida do possível Mas eu acho que eu vou ter que adicionar um pouco mais de cobertura Em alguns dos espaços dela Bom, ela está de volta para mostrar os segredos Beleza, blá, blá, blá E aí a primeira coisa que ela faz É fazer a esfoliação dos lábios Eu não tenho esse produto dela Mas eu tenho esse aqui da Fenty Que é um esfoliador labial Então eu vou usar ele Então ela pega um pouco e esfolia os lábios Isso é muito bom Porque quando você for passar o batom Ou então qualquer coisa que você for passar aqui Um hidratante Tanto vai absorver melhor Quanto não vai ficar aquelas pelinhas saindo, sabe? Tem um jeito muito fácil de fazer isso Se você não tem um produto desse em casa Que é com cotonete Daí você pega o cotonete Saliva E você vai fazendo assim, ó E ele remove todas as pelinhas Esse segredo aqui é muito mágico E geralmente é assim que eu faço a esfoliação dos meus lábios Com cotonete Que às vezes é a parada mais simples Funciona muito melhor do que as mais complicadas E aí, tipo assim Ela podia ter feito uma super propaganda Nossa, eu gosto de esfoliar meus lábios Esse meu produto Tem vitamina X E blá 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 Mas ela não faz Kylie Jenner Tem que fazer propaganda A louca, né? Que esquece que tem uma marca Ela fala que ela tá usando muito menos maquiagem Mas ela consegue o mesmo look Mas isso é porque sua cara está cheia de procedimentos Kylie Jenner Você fez tatuagem na sua olheira Não fez? Porque é impossível Impossível Inclusive, eu tô fazendo os cursos na Natalia Beauty E aprendendo, né? Eu já fiz o de micropigmentação De sobrancelhas Foi muito incrível E agora, assim, agora Enquanto esse vídeo tá no ar Eu estou operada de caminha Então eu gravei com antecedência É pra gente ter conteúdo aqui Mas Eu quero fazer todos os cursos da Natalia Beauty E teve uma técnica que ela tentou Que foi Ficou muito hypado um tempo Que foi tatuar essa área Com a cor da sua pele Só que o que acontece O pigmento aqui Por essa área ser muito flácida Ele vai acumulando E aí Ela não tem uma técnica que seja ideal Então ela nem recomenda, na verdade Eu não sei o que a Caí fez Pra ficar com a pele tão bonita assim Talvez ela já esteja com um pouco de corretivo Não sei se vocês sabem também Isso é coisa de maquiador de bastidor, né? Antigamente Hoje as coisas são mais Pelo menos aqui no canal, né? É assim Vocês estão vendo exatamente o que a minha pele tem Tô até com um negócio aqui, ó Uma alergia aqui do gato De novo, gente O fungo do gato Então hoje a gente vê mais real Mas antes Muitas vezes Antes de começar um vídeo de beleza Tinha uma pré-maquiagem Nunca foi Eu acho que nunca fiz isso Mas antes tinha uma pré-maquiagem Pra você já começar o vídeo bonita Eu acredito que Cara, não é possível que a pele dela seja bonita assim Se é possível Eu vou lá reclamar da minha dermatologista Eu vou falar Olha só, a pele da Caí é assim Eu quero aqui também Tá? E é isso Por exemplo, a tatuagem nos lábios Eu tenho Então Eu sempre tô com o lábio um pouquinho mais rosado Do que ele deveria ser Por causa de um procedimento de tatuagem Mas pra aqui A gente ainda não tem um que seja muito definitivo, né? Eu não sei A Natália Biuri foi lá na China Pesquisar umas técnicas Vai que ela volta com uma Pra esconder a olheira Nossa, seria o meu sonho Uma que funcionasse Porque Né? Enfim Eu tenho essa veia aqui que eu detesto Eu queria sumir com ela Mas não tenho o que fazer Tenho que só aceitar essa veia Aí ela começa Botando presilhas Aí ela põe dois Duas pumps de hidratante Eu já hidratei a minha pele Já passei protetor solar, tá? Então Já fiz essa parte aí Ah Ela faz uma coisa que Ela tá lançando uma base Tá? Com uma amostra de base Então o que ela faz? Ela põe dois pumps de um hidratante Eu vou fazer isso Eu vou usar um que eu gosto muito Que vocês quase não veem Mas ó Ele já tá acabando Que esse aqui é da Nars, ó Eu vou botar dois pumps dele E aí o que ela faz? Ela coloca um pouco de base Daí ela mistura e aplica Eu prefiro passar o hidratante Antes da base Porque quando a gente vai misturar aqui Um vai alterar a fórmula do outro Então pode ser que tipo assim O dela dê certo com o hidratante dela Mas essa dica não dê certo Com todos os hidratantes e bases Então você vai ter que ir testando Então eu vou pôr um pouquinho dessa Base aqui da Clé Depô Aí ela mistura e aplica com as mãos E eu tô achando isso muito legal Das pessoas voltarem a aplicar base Com as mãos Porque a gente tinha perdido isso, né? E as mãos são uma excelente ferramenta Pra aplicar base Mas olha só, tá vendo? Como ó O hidratante não deu certo Aqui ó Tá vendo? Então não é todo hidratante Que vai misturar na base E vai te dar o mesmo resultado Por isso que eu acho melhor Você hidratar a pele antes E aí depois você Passar menos base Talvez assim Esfregando bastante Role Vamos tentar, né? Se a Kylie faz Mas tipo assim Era muito melhor você usar uma base Com menos cobertura E hidratar a pele antes Essa é a minha opinião Mas aí talvez você No dia a dia Faça isso E tenha uma combinação Que super funciona pra você Porque é mais rápido, né? Você passa dois produtos De uma vez só Mas aí você compra Uma base hidratante É meio... Ah, não sei Não gostei muito Desse segredo de beleza Da Kylie Mas me parece um truque Pra vender o hidratante E a base dela E falar que é pouco, sabe? Que é pouca cobertura Não sei, ó No final eu fiquei com esse resultado Mas eu acho que Pra ficar bonito mesmo Eu tinha que passar Uma esponjinha aqui E dar uma batidinha Pra ficar com aquele efeito De airbrush, sabe? Porque ele não ficou muito Muito top Não sei Vocês acharam? E ela tá falando Que ela sente Que usar as mãos Faz a base Se misturar na pele Muito melhor Isso é verdade Porque a sua mão tá quente A sua mão Ela se adapta Na sua pele Só que eu acho Que ela usou bem Uma base Que deu... Sei lá A pele dela já tava perfeita Daí ela passou Um negocinho por cima E funcionou, né? Mas ó A minha pele ficou assim Eu tô meio reptiliana mesmo Eu tentei até esfoliar Bastante a pele Antes de gravar o vídeo Mas tem dias e dias Tem dias e dias, né gente? Tem dias que tem que lidar Com a reptilianidade De cada dia E é isso Aí ela passa o corretivo Meio que só Onde precisa Eu vou usar esse corretivo Aqui da Coças E eu vou passar Onde ela passa Ela passa aqui 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 E aí ela tipo Passa onde Precisa mesmo Tipo Onde ela tem alguma manchinha Onde ela quer uma cobertura maior No meu caso Na cara toda, né? Porque... E ela segue esfumando com o dedo, gente Eu acho que assim A base eu passaria com o dedo tranquila Mas o corretivo Eu não sei se eu Ficaria satisfeita com o dedo Mesmo porque a esponja Ela absorve O excesso, sabe? E o dedo não O dedo não absorve nada Ele só espalha E daí eu vou usar a esponja Pra tirar o excesso Porque Talvez eu devesse usar menos produto Mas eu não consigo Estar no meu DNA Daí eu vou fazer uma coisa Que ela não faz Mas eu vou fazer Porque é meu segredo de beleza Eu vou passar o meu gloss tattoo Pra ficar com a boca igual a dela Esse meu gloss tattoo Gente, é maravilhoso Produto novo Produto novo Ele é um lip tint Preto Só que ele não vai ficar preto Ele vai reagir com pegada A sua boca E aí ele vai te dar essa boca Que é a dela ali no vídeo Que é rosadinha Depois a gente tira o excesso do gloss E fica só com tattoo Eu sei Mas calma, gente Quanto mais tempo você deixar Mais a sua boca vai ficando com o pH reagido E mais tempo vai durar na sua boca Ele dura umas 12 horas assim Tranquilo E pra mim a melhor parte dele É que ele Mesmo que você esteja com a boca Cheia de pele Ele não vai ficar manchado Nessas peles E eu também acho que ele é uma Excelente opção Pra homens que buscam Ficar com a boca mais rosadinha Mas não sabem como Porque vocês vão ver Quando eu tirar ele Ele vai ficar só a boca rosadinha E aí se você deixa dois minutinhos E já tira A boca fica só assim Só um sustinho, sabe? Que eu realmente acho Muito legal E finalmente um lip tint Do jeito que eu queria E deixa a boca com estilo coreano E aí a gente decidiu fazer um produto Tipo dois em um, sabe? Que você pode usar como gloss Tirar o gloss E usar só como a tatuagem No rosto Daí ela vai usar Um contorno Em stick Da Nude Stick Será que eu tenho esse Da Nude Stick? Eu tive ele em algum momento Mas acho que não Mas eu posso dizer pra vocês Que ele é bem bom Eu vou usar esse aqui Da Freck Esse é a cor mais escura Daí ela fala Que ela não faz maquiagem Todo dia Também, amor Com essa pele aí Nem eu faria Eu tô com medo Daí ela vem Passa aqui Sobe um pouquinho Aqui, ó Ficou bem nada Esse contorno Porque eu passei com o pincel E passei bem pouquinho Eu tenho as três cores E eu gosto das três Daí ela fala Que o jeito que ela contorna agora É muito mais suave Do que ela contornava antes Óbvio, né? Antes era aquela coisa Marcadaça, né? E aí o tempo mudou As pessoas mudaram Sei lá A vida mudou E a gente hoje procura Um look mais natural mesmo E não aquela coisa Pau E daí ela pega um pincelzinho E faz o nariz aqui E daí ela vem com um pincel maior Pra espalhar aqui Tá natural Eu gostei Daí ela tá pegando um blush Em creme Dela, né? Eu vou pegar o meu, então Se ela vai usar as coisas dela Eu vou usar as minhas Eu acho que eu vou usar Essa cor aqui E aí eu vou usar Aquele mesmo pincel Já que eu tava aplicando o contorno Vou limpar ele E vou pegar com ele E aí ela passa bem aqui, ó Ai, ela também passa nos lábios Mas Eu vou falar uma coisa A pele dela parece que ela não passou nada Tipo Agora o blush apareceu, né? Mas tipo assim De base e tal Parecia que não tava nada Mas a minha olheira ainda me incomoda Por não tá no tom certo Sabe? Então eu vou pegar Um pouquinho Deste negócio da Nars E vou passar Aqui Só pra eu ficar confortável Com o tom Principalmente dessa veia aqui, ó Daí ela passa um pouco de pó E ela tá usando a mesma esponjinha que eu uso muito aqui Que é essa aqui da Artist Ela passa só nos olhos No nariz E aqui em volta Depois ela varre Tá Vou usar o meu pó Porque ela fala que ela gosta bastante do da Givenchy E eu acho que o meu parece bastante com o da Givenchy Afinal Foi uma das inspirações Nossa, mas eu tô suando, gente Não é brincadeira, não Ó Tô suando tanto que até a base saiu daqui E agora eu tô com um problema muito grande Eu tô suando muito no bigode E aí A base sai Eu ainda não sei como resolver esse problema Aceito dicas e sugestões A gente já pode tirar o lip tint, ó Aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que secar E aplicar de novo E eu tô achando isso um saco Porque isso não aconteceu antes Eu não sei o que que eu fiz ali Não faço ideia Eu passando base na boca Não, menina Não passa base na boca Tira Tira Só que agora eu tô achando que eu tô sem blush Eu acho que eu vou passar mais Socorro É aquela hora Olá, chinilada Saudade de você Ela tá com bem mais blush do que eu Então eu tenho que passar mais Tá? Daí ela vem com o pó E ela pega bastante assim, ó Ela só vai passar aí Eu não vou conseguir não passar na testa Daí ela passa esse pó só pra selar E depois ela vem com outro pó E passa por cima O Helder que gosta dessa história de passar 30 pó na cara O Duke também Tipo assim, geralmente eu passo um só E eles passam vários Então vamos lá Pó da Charlotte Tilbury Eu tenho Então eu vou usar O que ela usa? Usa com pincel fofo E passo o pó Eu gostei dessa parte Porque aí eu selei bem pesado Onde eu queria E aí onde não precisa Eu tô selando com um pozinho mais Sucinha Talvez eu usaria até um da Hourglass aqui Pra não tirar o brilho Aquele do Giorgio Armani Mas enfim Eu não tava Eu tava achando que ela não ia selar Ela selou e selou E uma coisa que eu gosto No meu pó rosa É que ele mudou um pouquinho O subtom da pele Então tipo O blush Ele fica mais natural aqui Da olheira, sabe? Não gosto quando não fica Quando fica tipo Verde E aí o resto do coisa Então a gente fez esse pó Exatamente pra isso E pra muitas outras coisas, né? Olha essa pele, bebê Ela tá falando que ela tá numa era Muito experimental Com maquiagem Tô vendo Porque você falou Tem blush no teu queixo aí E você não falou que passou Eu vou passar Eu vou pegar um blush rosinha Tá, meninas? E eu vou passar onde eu acho que ela passou Vou pegar o mais clarinho aqui, ó Eu acho que ela passou aqui Porque o queixo dela tá rosa E eu acho que ela passou aqui, ó Porque é esse o look que eu tô vendo E tipo Pra esquentar a face assim também Beauty Secrets Da Kyra & Jenner Tô tendo que adivinhar O que que ela fez Porque ela não tá contando tudo Quero saber tudo, moça Agora eu acho que tá mais parecido Com a maquiagem dela Fala aí Conta pra mim O que que você acha Tá, daí ela vem Uma sombra mate Cremosa Ela e a Lady Gaga, né? A Lady Gaga também Veio com essa da sombra mate Cremosa Eu vou usar uma diferente Da que eu usei No da Lady Gaga Só pra dizer que eu usei Uma diferente Nossa, mas eu só tenho As da Bruna E ela vem com uma bem clarinha Deixa eu ver qual foi o tom É Eu acho que eu vou tentar Com essa aqui Eu vou misturar aquela ali Da House Labs Que é essa aqui Com essa daqui Que é a Toffee Da Brutavares Pra atingir mais ou menos A cor que ela usou ali Dava pra ter feito isso Com um bronzer, né? Nossa, tá mais claro Que a minha pele Tinha que botar mais Toffee Eu vou pôr um pouquinho Mais do Toffee Daí eu acho que tá mais Na paleta do que ela fez Mais naturalzinho Assim, só uma sombrinha aqui Daí ela falou que ela quer Aqui, mas ela gosta muito De subir Fazer a sombra assim, ó Eu também gosto Eu acho que você acaba Ganhando espaço Pra passar sombra Que antes talvez Você não tivesse Você vai pegando Um pouquinho da face, sabe? Eu gosto muito disso Daí ela pega Uma paleta toda mate Eu tenho Eu tenho Karen Jenner Tem Ela mistura um monte de sombra E começa a passar Ah, ela mistura Um monte de sombra assim, ó Faz assim E ela passa aqui Gente, aos cílios, sabe? Tá, eu acho que exagerei um pouco Ou não Porque ela esfuma bem Ela não saiu Tanto aqui assim, ó Então vou passar um pouco Mais da sombra em creme Pra apagar aqui Ela foi mais contida Do que eu Daí ela pega Tipo assim Um tom bem parecido Com a pele dela O meu é rosa Vou misturar essas duas E aí ela passa aqui assim Daí ela pega e passa isso Embaixo também Daí ela vai passar delineador E ela só passa no finalzinho, ó Que safada Tá bom, entendi Vou usar esse aqui Que eu amo Daí ela faz assim, ó E chama de delineador bebê Mas o dela parece que vai mais aqui assim Ai, caguei já Daí ela fala que ela pega um pouco de corretivo E ela gosta de limpar aqui o finalzinho Pra deixar o delineador bem certinho E fala que essa é uma boa dica Pra quando você erra Realmente Uma boa dica Eu gosto dessa dica Mas acho que eu tirei demais Socorro E aí eu vou pegar aquela combinação de sombra Que eu tava usando mesmo E vou passar aqui Pra selar isso aqui E deixar, tipo Não parecendo que eu passei um corretivo ali, né Eu não gosto quando fica esbranquiçado ali Daí ela vai delinear os lábios Com marronzinho Eu vou usar esse aqui Pô, meu lábio tá tão bonito rosa Porque vai passar marrom E ela fala que ela gosta de desenhar Um pouquinho pra fora Daí ela desenha, ela vem e esfuma com o dedo Que eu gosto Eu gosto de esfumar coisa com o dedo Será que ela não vai passar nenhum batom Que aí o que eu fiz aqui não combinou Nada Bom, se ela não for passar batom Eu vou delinear com uma cor mais Diferente Daí ela vai pra sobrancelha Escova a sobrancelha Daí ela fala que agora ela gosta de sobrancelhas mais naturais Que ela não enche tanto Vou passar um lapisinho Igual ela passa aqui Escova nesse aqui da Peripera Que eu gosto bastante E aí ela só vai preenchendo assim Fazendo os cabelinhos e tal Ela deixa as sobrancelhas mais naturais Vem com gelzinho de sobrancelha Daí ela fica falando que ela gosta de comprar maquiagem Também gosta de ajudar a marca das amigas Ela vai sempre ser uma viciada em maquiagem e tal Eu também Concordo, Kylie, concordo Ela fica falando do gel de sobrancelha O meu realmente dura muito Ele não fica desbranquiçado assim Ele ajuda no crescimento da sua sobrancelha Eu tento não me livrar do reptiliano Às vezes eu faço isso quando tá muito ruim Eu pego uma pinça e tento ir tirando a pelinha Fogo É quando acontece o que aconteceu aqui, ó Saiu a pedação da pele e a maquiagem junto Daí ela pega um highlighter Eu vou usar esse aqui da Vicky Beauty Ela fala que é pra você usar na face toda É um iluminador em creme que ela tá usando Deixa eu ter certeza que minhas mãos estão deslimpas Porque ela aplica com a mão E esse passo aqui é bem bom você fazer com a mão Porque aí você esquenta a maquiagem que tá embaixo Derrete e aplica o seu por cima Só que só mostra ela aplicando na bochecha Mas eu acho que ela aplicou um pouco no nariz também O nariz dela tá bem acentuadinho Mas esse da Vicky Beauty ele é bem, bem pouquinho, ó Pra gostar assim, esfregar, ó E aí vem com o que sobrou E aplicar Daí ela vem com a máscara dela Pra fazer um jabá Eu vou vir com a minha também Karen Jenner Eu vou ficar fazendo também, ó Aí ela mostra o aplicador Fala que ela sabe que todo mundo tem um tipo específico de máscara que gosta E que ela tentou fazer algo que é apelante pra todo mundo Foi exatamente o que eu tentei fazer também, Kylie Tentei fazer uma máscara que todo mundo ia gostar Que quem gosta de sobrança de cílios assim ia gostar Quem gosta de mais pesadão ia construir ia gostar também É isso Fica lindo Daí ela fala que ela faz assim Mais no final dos cílios mesmo Porque ela não gosta de pesar muito ali na frente Pros olhos dela ficarem mais almôndega Amendoados E ela não passa embaixo Ela só passa em cima mesmo Tá bom, Kylie, tá bom O que mais? Vou passar mais blush Eu acho que eu não posso passar muito blush não Aqui não Porque, nossa, ela é... Ela passou bastante blush agora ali com a mão Ela pega um pouquinho assim Eu vou tirar o excesso Vou esfregar na mão aqui Porque, né? Ela passa um pouquinho mais aqui assim Pra ficar bem palhacita Socorro Acho que não era pra adicionar tanto assim Ó Essa é a make dela Pra mim só faltou o batom, né? Ou um gloss Ou alguma coisa Porque Como eu passei o meu Tattoo Lips Ficou bem Uh! Eu passaria um gloss Mas se eu passar o meu Lip Oil Já vai misturar Aí agora eu acho que sim Meu cabelo não tá seco ainda Então ele está Sem definição E eu estraguei os cachinhos Tudo que tava aqui Acho que eu vou dar uma secada, né? Porque não tá muito bom Peraí Bom finalizado Tentei secar meu cabelo ali Mas não tô acostumada ainda com cabelo sem mega Eu tô sem mega porque eu vou fazer cirurgia Mas olha só como meu cabelo Eu até cortei umas pontas assim Pra ficar menos despontado Mas olha como ele encheu Tipo aqui em cima ele tá muito cheio Então tá valendo a pena realmente Tudo que eu estou tratando aí Bom gente Essa foi a maquiagem da Kylie Eu achei assim Bem fresh Bem dia a dia Eu usaria no meu dia a dia Eu acho que eu faria os olhos um pouco diferentes Porque eu acho que essa sombra marrom Não combina muito comigo Sei lá Me faz parecer muito séria Tinha que ter passado rosa E eu também acho que eu passaria mais corretivo aqui Porque eu ainda consigo ver minha veia E isso me incomoda muito Acho que me perguntaram Ah cara, o que você levaria pra uma ilha deserta Eu acho que o corretivo E o protetor solar, né gente? Espero que vocês tenham gostado desse tutorial Não se esqueçam Que a Soul Smile está com promo esse mês Então gente, 20% off é muito off Então eu espero que vocês gostem Vou deixar todos os links aqui embaixo Então se você quer ter um sorriso alinhado Sou Smile É, um beijo Amo vocês E até a próxima Me desejem muita boa recuperação Que eu tô morrendo de medo de passar muita dor E a minha dermatônia falou assim É, uma cirurgia muito grande, né? E eu... E eu acho que até o batom deu certo Depois que eu passei o lip oil Eu gostei do jeito que ficou Mas eu teria usado um lápis mais frio É que a Kylie me enganou Eu achei que ela ia passar um batom, né? Mas nem isso ela passou Falei que tinha tatuagem naquela boca Beijo E até a próxima Eu demaquilei o rosto e lavei Eu usei o demaquilante da Joyce Guitamura Esse aqui, ó Que eu tô usando e eu tô gostando Bem bom E dá pra ver que o lip tattoo não saiu, ó E olha que eu demaquilei a boca Pra tirar tudo, ó Pra tirar tudo, ó